Johnny da Nova Bom Jesus desmente falsa acusação do Tininho Brog No início da noite deste sábado, dia 7 de novembro de 2020 O brogueiro Tininho Brog fez uma live em sua rede social Acusando o morador Johnny da Nova Bom Jesus de ter feito ameaças contra ele Confira o trecho da live onde o Tininho fala da suposta ameaça Você disse pra uma pessoa dentro da Nova Bom Jesus Uma pessoa não, vou esclarecer logo Comigo devem ficar com o troço dentro dos panos Portanto eu pedi permissão pra ela, já autorizou E você vê o que você faz, meu amigo A Zilda, aquela mulher que amava, que você é covarde, cara Aquela mulher que amava Que você foi lá e iludiu ela com conversa fiada do meu nome E passou pra ela, disse pra ela que eu não boto o pé na Nova Bom Jesus Porque você é o xerife da Nova Bom Jesus, Johnny Você acha que você manda na Nova Bom Jesus Você acha que você tem moral na Nova Bom Jesus Pois o Tininho Glória Vou deixar bem claro pra você Eu não sou de subestimar coragem de homem, não Eu tenho medo de homem covarde Medo não, cisma de homem covarde Porque você é covarde, cara Você é covarde Você me fez uma ameaça Pois tá o áudio comigo, você me ameaçou Esperamos, meu camarada, meu amigo Um dia esse áudio vai pesar na sua consciência Um dia você vai pagar pelo que você falou Instantes depois, a convite do brogueiro Alan Gonçalves Johnny entrou ao vivo em uma live no Brogue Alan Gonçalves Onde foi desmentido a falsa acusação do brogueiro Tininho Mentiras Que é capacho da quadrilha de Branca Moda Veja o que disse Johnny Sobre a falsa acusação do Tininho Brogue O que ela tá falando é a dona Zilda Que mora aqui na minha rua Os filhos dela até agora estavam saindo da minha casa Estavam aqui na minha casa O Felipe, o filho dela Entendeu? E isso é a mentira dele O Tininho, ele... O tio do Tininho trabalhou 20 anos comigo no Pitucão Do falecido Codolino Vê se eu conheço tão pouco a família do Tininho Acho que o Tininho... O Tininho, eu acho que ele tem que voltar ao trabalho dele Que é trabalho pedreiro Que ele é um dos melhores pedreiros que eu conheci em Boa Jesus E largar a vida de jornalista pra ele Que não tá dando certo não Ele tá começando errado Eu fico com pena do Tininho Porque o Tininho é uma pessoa muito boa E tá sendo teleguiado pela prefeita Antiga prefeita Branca Moda Vai se chegar onde ele tá chegando Colocando a família dele em situações difíceis Que a família dele é pessoas de correta De famílias boas Entendeu? E um cara que todo mundo gosta E tá criando esse problema E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.